Hoje o presidente Bolsonaro, o vice-presidente e ministros se reúnem em mais um encontro do Conselho do Governo. Glauco de Queiroz traz as informações pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá Manuela, bom dia pra você, bom dia a todos. Será a 39ª reunião do Conselho de Governo, que é coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro e formado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, ministros e também presidentes de estatais. Esse grupo reúne para definir aí as estratégias e prioridades do governo federal em cada área. E logo mais ao meio-dia está marcada aqui no Palácio do Planalto uma cerimônia em comemoração ao dia da bandeira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A bandeira nacional foi criada em 1889, aí logo após a proclamação da República e desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. Manuela, com você. Muito obrigada Glauco.